Pessoal, fui ali na feira, comprei esse exemplar de animal marinho. Para quem não conhece, nós temos aqui uma curimã. Essa curimã deu um pouco mais de 3 kg. É um peixe marinho, como eu já falei. E é um peixe de uma qualidade excelente. Os peixes que eu compro aqui são praticamente frescos. Provavelmente esse daqui foi pescado ontem e vendido hoje. Eu estou gravando esse vídeo em um sábado. E eu quero tratar dele aqui e mostrar para vocês. Eu estou gravando com o meu celular. Eu espero que esteja saindo aí. Eu não estou vendo como está saindo a gravação. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que vai dar para vocês terem uma ideia de como é que eu faço isso daqui. Eu gosto de retirar escamas com a faca mesmo. Eu gosto de descascar o peixe. Tem pessoas que usam aquele negócio cheio de pontinho para desescamar, mas fica muito feio. Eu aprendi uma técnica de descamar o peixe. De descascar o peixe que eu acho que fica mais fácil. E o peixe fica mais bonito também. Mas antes da gente começar a descascar, é bom a gente tirar essas barbatanas para ficar mais fácil. Vou começar por essa daqui. Eu assisti o vídeo de um japonês. E ele removia essas barbatanas usando uma tesoura específica. Rapaz, eu gostei da ferramenta. Que pena que por aqui é difícil de encontrar esse tipo de ferramenta, né? Um outro segredo para você ter sucesso na hora de tratar aqui o peixe. É sempre usar uma faca bem afiada, né? Isso vai fazer toda a diferença. Então, eu começo assim, ó. Ó. Veja se não fica mais fácil de remover a escama do peixe assim, ó. Ó. Ó pra lá. Ó como é que a escama sai. Né? Isso aqui é descascar o peixe, né? Então, fica até mais bonito. Vamos lá, vamos remover essa escama aqui todinha. Ó, pessoal, como é que sai a escama do peixe. Bem interessante, né? Ó, pessoal, como é que sai a escama do peixe. Agora, pessoal, vamos remover as píceras aqui. Da nossa cura imã e tentar finalizar aqui a limpeza desse peixe, né? Cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. E vou fazer um corte aqui. Tenha muito cuidado com seus dedos, viu? Quando você for cortar, manusear a faca, principalmente se for faca afiada, viu? Muito cuidado. Essa tá gorda, viu? Essa tá gorda, isso aqui é tudo gordura. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é tudo gordura. Então, peixe quando tá gordo assim é mais saboroso. Vamos tirar aqui essas vistas. Já tem um gato aqui querendo... Querendo alguma coisa. Olha lá. Shana? Vai. Eu vou deixar assim, na hora que eu estiver cuidando das postas, eu removo essa gordura. Vamos lá, então estamos aqui, já removemos ali as vísceras, a guelva do peixe, agora vamos, vamos agora cortar aqui as postas, essa é a parte um pouquinho mais complicada para alguns, eu gosto de fazer alguns cortes assim, e vou fazendo as postas, vejam só, faço o primeiro corte, é uma espécie de corte de marcação, deixo mais ou menos a distância de uma polegada entre uma posta e outra, e assim eu vou marcando. Fica uma espessura bacana, para você fazer tudo, para você fazer no coco, para você fritar e por aí vai. Agora eu tenho que usar, eu tenho que pegar alguma coisa para bater né. Eu tenho aqui esse, esse martelinho, mas ele não é muito bom não, ele fica soltando esse pedacinho de, isso aqui é feito tipo de plástico, de PVC né. ele fica soltando aqui, mas eu vou ter que providenciar o melhor, vamos lá, aqui você só precisa, quando a faca está afiada, você só dá uma batida para cortar o osso né, o osso dele não é muito duro, então não vai danificar a sua faca e você não vai danificar o peixe também, você dá uma batida assim, ó, já cortou o osso, que peixe bonito, ó, que peixe bonito, sem, só tem esse pedacinho de osso aqui do meio né, não tem espinha, que maravilha. E o melhor de tudo né, peixe fresco. Olha, a gordura que eu estava falando para vocês, isso aqui é, isso aqui é tudo gordura, ó, esse peixe deve estar muito saboroso né, você percebe quando o peixe vai estar gostoso. por esse bolo de gordura que ele tem dentro dele, esse daqui estava bem obeso né, ó, peixe é tudo né, tipo carne, carne bovina, ela só é gostosa se tiver gorda, tipo picanha, ninguém come picanha magra, só come picanha gorda. Por que que, por que que a galera gosta de bacon, né, por causa da gordura, é, é o segredo de deixar a comida gostosa é a gordura, é a gordura que vai fazer aquele chan. A bagaceira que eu deixei aqui na minha pia. Aqui está pessoal, depois eu vou cortar ali, né, aí, aqui ó, o resultado, essa vasilha aqui cheia de, de postas. Eu vou dar uma arrumada aqui e começar os preparativos para fazer o peixe no coco, daqui a pouco eu volto com vocês.